Ed de Smedet, chefe da Missão Olímpica da Bélgica, e o técnico Lord Grossen estiveram no Centro Esportivo M Nascimento para conhecer as instalações da Arena de Ginástica Artística, inaugurada há seis meses pela Prefeitura de Santos. Acompanhados do secretário municipal de esportes, Alcídio Melo, e da representante da Embaixada Belga, Veronique Collage, eles avaliaram a possibilidade de fazer de Santos a base preparatória para o qualificatório final de ginástica que acontece em abril no Rio, trazendo uma delegação de cerca de 18 pessoas. Há também expectativa de voltarem em julho para um período de aclimatação pré-olímpico, caso se classifiquem para os Jogos. Lord elogiou a estrutura e os equipamentos do ginásio. É uma instalação muito bonita, mas é, como já disse, uma instalação para fazer competições. Então, se a gente quer fazer um treinamento aqui, tem que ter um pouco de mudança para melhorar a situação para os treinamentos. A única exigência que eles fizeram foi quanto às barras assimétricas, que nos Jogos Olímpicos vão mesclar duas marcas. E a que a gente tem aqui não vai ser a marca de lá. Mas a gente faz essa adequação. Eles também se mostraram interessados em fazer a doação do equipamento. Segundo o secretário de esportes, antes da visita ao ginásio, os dirigentes estiveram em três hotéis de Santos. Eles querem quartos duplos, duas camas. E a única exigência, não é nem exigência, foi um pedido, se poderia, na hora das refeições, fazer um cardápio à parte com o que eles gostam de comer. É comida para atleta, né? Tudo que eles viram, eles gostaram muito. Então, a gente acha que está no caminho legal para receber. A Arena de Ginástica Artística, considerada por atletas da modalidade uma das três melhores do país, hoje abriga uma escolinha municipal para meninos e meninas de 4 a 14 anos. A Arena de Ginástica Artística, considerada por atletas da modalidade uma das três melhores do país. A Arena de Ginástica, considerada por atletas da modalidade uma das três melhores do país.